Olá, raposinhas! Aqui quem fala é a Duda, esse daqui é o meu canal e caso você não é um inscrito, se inscreva. Bom, gente, estamos aqui pra gente falar do segundo filme da Barbie, que é Barbie Rapunzel. Então, roda a vinheta do Barbie Land. Hoje eu vim aqui falar pra vocês um pouquinho sobre a história da Barbie Rapunzel. Basicamente, é a história da Rapunzel, só que contada num ponto de vista da Barbie. A gente sabe que a Barbie, ela pega os clássicos e ela, no começo, claro, ela pega os clássicos e dá uma modificada. Nesse filme, a Kelly tá junto com a Barbie pintando um quadro e a Kelly, ela tá meio sem inspiração, não sabe o que pintar. Então, a Barbie resolve contar a história da Rapunzel, pra sim dar uma inspiração pra Kelly. A história da Rapunzel e da Barbie é basicamente uma versão nova da Rapunzel até nesse exato momento, né? Então, a Barbie, ela mora numa casa, né? Tipo, numa mansão afastada da cidade, no meio da floresta. E ela vive lá com a Penélope, que é um dragão roxo. Um coelhinho, que é o melhor amigo dela também. A mãe Gothel, né? Que é a mãe dela, no caso. Que é a Gothel. E o furão da mãe Gothel, que, tipo, é aquele furão que virou meme, que é... A Rapunzel, ela é meio que a escrava da Gothel. Então, ela tem que limpar a casa inteira. Ela tem que fazer umas tarefas absurdas, assim, tipo, que você nunca imaginaria. E um dia desses, ela tava arrumando, né, lá a casa. E ela acaba descobrindo uma passagem secreta. Essa passagem secreta leva ela até um reino. Ela acaba conhecendo o reino, fica encantada, tudo mais. Só que aí, ela percebe que ela tem que voltar, porque já tá na hora dela voltar, antes que a Gothel percebe que ela saiu. Ela volta pra passagem secreta, porque ela acaba descobrindo, né, que a Gothel ia voltar, tudo mais. Então, ela chega na casa dela de novo. E ela fala pra Penélope que ela tá encantada com o mundo. Que ela conheceu gente nova, que ela viu pessoas, tudo mais. E nesse lugar que tem a passagem secreta, é o calabouço que tem, tipo, várias caixas, várias coisas empacotadas. E ela acaba encontrando uma escova de cabelo. Como é linda. E tem algo gravado atrás. Como as estrelas são lá do céu, nosso amor é teu, Rapunzel. A nossa filha Rapunzel, em seu primeiro aniversário, com amor eterno, mamãe e papai. Não faz sentido. Gothel disse que eu fui abandonada quando eu tinha só uns dias de vida. E essa escova, ela deixa, tipo, na janela e ela acaba virando um pincel. E desse pincel, a Rapunzel acaba descobrindo que é um pincel mágico. E ela resolve pintar a vila onde ela foi no dia anterior. E aí ela mostra, assim, do que ela lembra, ela mostra a pintura pra Penélope e pro coelhinho lá, o amigo dela. E aí ela sai uma borboleta dessa pintura e ela descobre que é mágica, que é, tipo, um portal. E ela resolve entrar nesse portal. E esse portal sai no jardim do castelo do príncipe Estevam. E nesse jardim, a Barbie, ela encontra as três irmãs pequenas, né, as tirigêmeas, do príncipe Estevam. E ela acaba salvando uma delas e o Estevam acaba salvando ela. E aí ela fica encantada com ele, mas ela não sabe quem ele é. Afinal, ela nunca saiu, né, da torre dela, né, da casa dela. Então, ela acaba voltando também. E aí o Furão acaba descobrindo que ela tem esse vai e volta no reino. E a Gothel acaba descobrindo que ela tá indo pro reino também. E ela resolve punir a Rapunzel. Principalmente depois que o príncipe convida a Rapunzel para o baile do aniversário dele de 18 anos. E aí a Gothel, ela simplesmente transforma o quarto da Rapunzel numa torre. Hugo! Aproveite o seu tempo sozinha. Isso vai refrescar a sua memória. E lança um feitiço que ela não vai poder sair porque ela é mentirosa. Porque ela fica perguntando pra Rapunzel qual é o nome do rapaz que ela conheceu. Só que ela não sabe o nome dele. Porque ela não perguntou e ele também não falou. E aí ela simplesmente não sabe o nome dele. E ela fala, eu não sei, eu não sei. E a Gothel simplesmente não acredita nela, achando que ela tá mentindo. Só que ela não tá mentindo. E aí a Gothel lança um feitiço lá. E ela não pode sair. Quem é o rapaz? Diga o nome dele. Mas eu não sei. Fique com suas mentiras. Para sempre! Torre, torre, faça o serviço precioso. Jamais liberte o coração mentiroso. E logo assim que é enunciado, este feitiço terrível não será quebrado! Só que a Penélope fala com o pai dela, que é o dragão da Gothel. E o pai dela fala, se a Rapunzel nunca mentiu, o feitiço não vai funcionar. E ela pula da janela, né? Na Penélope. E as duas vão para o baile. Antes disso, né? Tem a Gothel, ela corta o cabelo da Rapunzel. Para ela se passar de Rapunzel no baile. E enganar o príncipe. E a Rapunzel, ela pega o pincel e resolve qual roupa ela vai no baile. Aí ela faz vários estilos diferentes de vestido. Aqueles vestidos que, meu Deus, tá muito à frente do tempo dela. Ou muito atrás. Até que ela faz o vestido perfeito, que é esse daqui. Que nessa câmera não dá pra ver. Mas é esse vestido aqui que ela usa no baile. Que nessa câmera não dá pra ver. Não dá pra ver. E aí, ela vai. Tipo, o baile lá, a Penelope leva ela, tudo. E ela acaba descobrindo, nesse baile, o que realmente aconteceu com ela, né? Porque ela achava que os pais dela tinham abandonado ela, ou que tinha morrido. E, na verdade, não. Ela foi sequestrada pela Gothel, porque a Gothel achava que a Rapunzel era filha dela. Porque a Gothel era apaixonada pelo pai da Rapunzel, mas o pai da Rapunzel tava, tipo, não querida. Eu achei outra pessoa mais bonita do que você, melhor, que eu gosto. E aí, é a mãe da Rapunzel. E, como vingança, a Gothel sequestra a Rapunzel. E o pai da Rapunzel acha que quem sequestrou a filha dele foi o pai do Estevam. E, na verdade, não. O pai do Estevam não tem nada a ver. E tem essa rincha entre os reinos. Mas aí, vem a Rapunzel e o Estevam. E eles se juntam, se casam e vivem felizes para sempre. Né? E os reinos voltam ao normal. Morada a história lá pra Kelly, a Rapunzel, ela sempre tinha o sonho de conhecer o mar. Ela nunca tinha visto o mar, porque ela nunca tinha saído da casa dela lá da floresta. Então, depois que ela casa com o Estevam, o Estevam faz um castelo pra ela, a beira-mar. E aí, ela finalmente conhece o mar. Então, a Rapunzel, ela pintava o que ela sonhava. Até que no começo do filme, ela tá pintando o final do filme, vamos dizer assim. E aí, a Kelly resolve pintar o que ela sonha. Que, na verdade, a gente nunca vai descobrir o que é, porque não mostra. Mas, enfim, basicamente esse é o filme da Barbie Rapunzel. E eu não preciso dizer o quanto a Dudinha, de quatro aninhos, era viciada na abertura da Rapunzel. Eu fazia a minha mãe comprar todos os tipos de produto de pintura, de desenho, porque eu amava desenhar. E eu sempre quis ter aquelas tintas que aparecem na abertura, que é tipo uma bisnaga. E aí, eu só fui comprar essas bisnaga aqui nos Estados Unidos, porque no Brasil é muito caro. E aí, eu comprei e eu fiquei, ai, meu Deus, eu sou muito Rapunzel. E também, eu acho que a Rapunzel me influenciou muito em ter cabelos longos, porque eu sempre tive cabelo longo. E, principalmente, depois que eu assisti esse filme, né, que eu tinha três, quatro anos, foi quando meu cabelo ficou longo mesmo, de verdade, assim. E é isso, sabe? Eu acho que é isso que eu tenho pra falar do filme da Rapunzel. Na verdade, tem mais uma coisa, uma curiosidadezinha aqui, mais pra frente, eu vou trazer aqui pra vocês, com mais detalhes, que é... Vocês já repararam que o filme da Rapunzel da Barbie e a Rapunzel da Disney tem muita coisa em comum? As duas gostam de desenhar. As duas tem a mãe como Gothel, né, o nome da mãe como Gothel. E em nenhum conto clássico da Rapunzel fala que é a sequestradora, vamos dizer assim. A bruxa tem o nome de Gothel, então é uma coisa da Barbie, que depois foi pra Disney. As duas sonham em conhecer o mundo, né, fora da torre. E as duas tem o príncipe, né, o Esteban ou o José Bezerra. Coloca nos comentários, você é time Esteban ou time José Bezerra? Desculpa, Barbie, mas eu sou time José Bezerra. Eu amo o Flynn Rider ou o Eugênio ou José Bezerra, sério, gente, ele é perfeito. Mas depois, mais pra frente, acho que depois que eu acabar de falar dos filmes da Barbie, ou quando a Barbie mudar, né, porque vocês sabem que tem uma transição aí da Barbie, quando ela mudar, eu falo a história, né, o conflito entre a Mattel e a Disney que existe aí. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês repararem, o começo do vídeo tá um pouco diferente porque eu gravei com outra câmera, mas é isso. Esse foi o vídeo de hoje, o próximo vídeo sai sábado que vem, aqui, né, o episódio do Barbie Lente. E eu espero muito que vocês estejam gostando desse quadro aqui no canal. Então, se você tá gostando, deixa o like, se é novo, se inscreva aqui no canal. Não esqueça de deixar nos comentários se você é time José Bezerra ou time Esteban. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Beijinhos pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.